Bom, internautas, manhã de sexta-feira, 7 de dezembro, aqui no plenarinho do Palácio Santa Catarina, no Palácio Barriga Verde, a Casa dos Catarinenses. Mais um prêmio padrão de excelência organizado pela Rádio da Assembleia, pela Assembleia Legislativa. De parabéns ao Eduardo Rocha, o Hudson, o Valmir Matos, toda a equipe de cerimonial por mais um prêmio que traz emoção e reconhecimento para quem é indicado. Tivemos aqui simplesmente o grande Lico, o Antônio Nunes, ex-jogador do Flamengo, do Havaí, do Figueirense, o jogador que, segundo o Zico, mais completo com o que ele jogou. A presença do Rodrigo Capela, advogado, brilhante jurista da Federação Catarinense de Futebol, Miguel Livramento, narrador da moda ganhando a premiação, muita gente do esporte. Uma manhã de gala do esporte catarinense. Você confere mais imagens e os depoimentos e as entrevistas. Também tivemos aqui o Maricá, campeão da Libertadores pelo Vasco, campeão carioca, campeão brasileiro, enfim, muita gente do esporte amador e do futebol profissional. Muito bacana. A relevância da história de quem entrega uma traga pelos caminhos de futebol. Hoje em dia em sua cidade natal, a Bahia Naíba e Tua, em Santa Catarina, onde já trabalhou como secretário municipal de esportes. Alegria na cidade natal, a Bahia Naíba e Tua, em Santa Catarina, não se limita a uma competição, não se limita a uma modalidade. Ela vai além do futebol, ela vai para o atletismo, ela vai para o handebol, para o basquetebol, para o remo, vai para o iatismo, enfim, são N modalidades e vários reconhecimentos. Então é gratificante. O que a gente torce e espera é que sempre haja, por parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, esse respaldo à coordenação de rádio. Porque aí, havendo esse respaldo, tem pessoal para trabalhar. Eu, por exemplo, vim a Florianópolis especialmente para isso. Eu vim lá da cidade que eu estou vivendo, fazendo uma experiência aqui em Araranguá, vim exclusivamente para fazer essa apresentação. Não tem cachê, não tem pagamento, porque a principal retribuição, não é financeira, nem sempre, é essa aproximação, esse reencontro com os amigos, que é muito lúdico, é muito emocionante. A gente que fez um pouquinho, que contribuiu um pouquinho com a história do esporte, com o desporto catarinense. Então, é gratificante e representa para nós, na rádio da Assembleia Legislativa, uma coisa fundamental, que é reconhecer, reconhecer quem faz, quem tem história. Não é para depois ficar lamentando no túmulo ou ficar chorando porque já passou e foi para a eternidade. Aqui mesmo que se faça homenagem em tempo. Isso é o que eu digo, é gratificante. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento de muitos que vêm aqui, sabendo que a gente ainda continua fazendo, apesar de algum tempo já ter passado. Então, parabéns a cada um que foi premiado, porque todos têm uma história linda no esporte e é isso que fica. Obrigado pela homenagem, pela distinção. Continue, chegue no décimo, vigésimo, porque esse prêmio não pode parar. Obrigado. 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 Obrigado.